Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso capítulo de finalização do curso básico de Blender 3D. Eu sou o Alexandre Ferri e você está aqui no canal Aferri 2010. Foram mais de 23 horas de produção, divididos em 25 vídeos semanais, no decorrer de quase 7 meses. E isso sem contar as horas de dedicação em projetos, filmagem e edição que não tenho nem como contabilizar todo este esforço agora. Este curso podem ter certeza que foi produzido com muito carinho para trazer para vocês um diferencial que vai além, onde procurei dividir com vocês também a minha experiência, para que todos pudessem aproveitar de uma forma mais produtiva. Fico muito contente com a sua presença até aqui no final. E agora que vamos encerrar este curso, eu gostaria de ajudar na sua próxima etapa, onde acredito que com o conhecimento adquirido aqui, será muito mais fácil para você começar a trabalhar com esta ferramenta. Primeiro, não se iluda com tudo aquilo que aprendemos, pois isso é apenas o começo, e o aprender nunca termina. Você vai perceber isso rapidamente, porque em todos os projetos realizados nesta ou em outras ferramentas 3D, você vai perceber que sempre haverá espaço para um novo desafio, que vai exigir uma nova técnica, que ainda não temos o conhecimento e novamente se faz necessário. Observar, estudar e aprender, será a porta de entrada para o conhecimento, e vai te impulsionar a querer estudar e aprender cada vez mais. E é sobre estes próximos passos que eu quero te ajudar agora. O primeiro passo é com relação às nossas fontes de conhecimento. Eu mesmo não nasci sabendo, e tive que recorrer diversas vezes a procurar ajuda em livros, jornais, revistas, profissionais da área, e agora de uma maneira muito mais fácil, pela internet. Isto me lembra que quando comecei, ainda não tínhamos uma internet, ou uma fonte de informação similar, como este curso em vídeo no YouTube. Na minha época, os desafios eram enormes, e iam muito mais longe. Eu me lembro dos primeiros trabalhos que realizei em um computador Apple II. Isso foi em 1982, onde os programas ainda eram gravados em fita cassete, ou em disquetes de 5 em 1 quarto de polegadas. E para conseguir passar as imagens para o vídeo cassete, que era um sistema analógico onde eu gravava, filmando a tela da TV, nesta época, eu ainda era um adolescente, e estava muito deslumbrado com as possibilidades que o computador estava trazendo. Os programas de animação não eram ainda tridimensionais, mas lembro que eu já tentava dar um aspecto tridimensional nesta época. E lembro das dificuldades que eram, como acertar a posição do cursor, que vivia tremendo, pois naquela época o mouse nem existia, e tudo era feito em um joystick. Em 1982, embora estes filmes hoje sejam tão primitivos, fazê-los no computador naquela época era um grande desafio, pois isso tudo era feito com apenas 64 cabais de memória, rodando uma música no toca-discos, e sincronizando tudo isso no momento que estava filmando a tela da televisão que utilizava como monitor. Me recordo agora quantas horas eu perdi ajustando os tempos da animação com o tempo da música. Foi apenas nos anos 90 que eu tive um dos primeiros contatos com uma ferramenta chamada 3D Studio, da empresa Autodesk, que era uma das empresas pioneiras em ferramentas do tipo CAD, que agora estava se aventurando no desenvolvimento de ferramentas 3D para a criação de imagens e filmes. Quem falasse Autodesk, logo vinha na cabeça o 3D, da mesma forma que quem fala Gillette, logo pensa em lâminas de barbear. E foi nesta época que comecei a trabalhar nesta área, criando alguns curtas 3D para empresas. Alguns para exibição em feiras... E foi nesta época que comecei a trabalhar nesta época. Outros para aberturas de vídeo de treinamento Ou até para a elaboração de espécies de rascunhos de vídeo Chamados de storyboards Chamados de storyboards Nesta época os desafios eram enormes Só para você ter uma ideia Este vídeo feito para a empresa Kestra Em um computador 386 Eu tive que adquirir um coprocessador matemático Fazer ajustes intermináveis nos arquivos de inicialização Autoexec.bat e config.sys Para conseguir liberar o máximo de memória no DOS Para conseguir rodar o programa 3D Studio Depois de conseguir fazer o programa rodar e criar o projeto na ferramenta O computador ficou trabalhando cerca de 4 dias Para conseguir renderizar este vídeo Numa resolução de 320x240 E depois do arquivo de vídeo pronto Ainda tinha um problema de velocidade na unidade de disco Que fazia o vídeo rodar de forma meio travada E fui obrigado a aprender como criar algo chamado RAM Disk Que era uma espécie de emulação de uma unidade de disco Só que em memória RAM Posso até dizer que esta foi a minha primeira unidade de armazenamento Com características mais próximas de uma unidade SSD Que conhecemos hoje Só que isso foi a cerca de 20 anos atrás E isso tudo foi apenas para conseguir velocidade suficiente Para rodar este vídeo de forma mais suave E olha que eu estou falando de um vídeo de resolução de 320x240 Que deveria ter algo perto de 6 MB de tamanho Lembro até hoje Do custo de um Paint com 1 MB de memória RAM Que era algo próximo de 45 dólares naquela época E os computadores aceitavam apenas 8 MB de memória RAM Na sua placa-mãe Onde eu tive que reservar cerca de 1 MB para a carga do sistema operacional DOS E outros 7 MB para emular um disco de memória RAM Só para você ter uma ideia das dificuldades que tínhamos Na criação destes vídeos naquela época Hoje quando assistimos estes vídeos Percebemos como tudo isso era muito primitivo Mas também não vamos esquecer que muita qualidade deste filme se perdeu com o tempo Pois estamos falando de 1996 Onde utilizávamos o videocassete Que era um sistema analógico muito diferente da era digital de 2017 E principalmente lembre-se que estamos falando de um vídeo gravado A cerca de 21 anos atrás Além dos filmes produzidos de forma comercial Os programas 3D também estiveram muito presentes no meu ambiente familiar E diversas aberturas de filmes já foram produzidas como para aniversários Música 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 Minha experiência vai crescendo Música 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 maior. Sabemos que já temos uma base e se vocês prestarem atenção, naquele primeiro capítulo deste curso, vimos de forma geral todos os passos que seriam necessários para conseguirmos realizar um primeiro projeto de vídeo 3D. Mas o ponto que quero chegar agora é para você refletir que assistindo este mesmo capítulo agora, com certeza você deve estar muito mais seguro em compreender tudo aquilo que foi feito quando comparado com o seu conhecimento no início deste curso. E se agora você está se sentindo mais confortável em utilizar esta ferramenta, isto se deve principalmente pelo seu esforço em querer aprender e por isso lhe deixo agora registrados parabéns pela sua dedicação. Mas preste muita atenção, não se acomode, pois esta jornada está só começando e para isso deixo agora alguns caminhos que você deve começar a explorar. A animação tem ainda muitas técnicas muito interessantes e necessárias para aprendermos e para você começar a procurar na internet. Quando estiver se sentindo mais seguro na utilização da ferramenta, com relação a tudo aquilo que já tratamos neste curso, que tal então começarmos a seguir explorando estes novos caminhos. Animar com a utilização de modificadores, para assim podermos criar efeitos animados de uma forma mais automática, em malhas e partículas, como por exemplo a simulação das ondas de um oceano, movimentação de materiais com características de líquidos ou de tecidos, criação e movimentação de cabelos e pelos entre diversas necessidades que com certeza vão surgir com o tempo. Além dos modificadores, uma técnica de animação muito antiga que continua sendo muito utilizada até hoje, é a animação com esqueleto para personagens humanos e animais. Não se esqueça de correr atrás deste assunto, que é muito importante e tem também uma outra técnica muito utilizada no cinema, que é a movimentação com a utilização de filmes reais, onde pequenos pontos são utilizados nestas filmagens para auxiliar o computador de modo que ele consiga fazer uma espécie de automatização da animação com base nestes vídeos. Além da animação, é importante uma boa modelagem e o YouTube está repleto de filmes que ensinam técnicas para estarmos modelando os nossos objetos no projeto tridimensional. Além destas técnicas, existem também equipamentos que podem modelar um objeto real de forma automática. Minha jornada na ferramenta Blender não termina aqui e no futuro pretendo estar criando novos vídeos desta ferramenta Blender, só que agora visando aprimorar técnicas como estas que acabei de citar. Na descrição deste capítulo de finalização, vou deixar alguns links de profissionais desta área que já me ajudaram muito a compreender a utilização da ferramenta Blender e assim deixo também parte dos créditos do meu conhecimento para estes profissionais, pois sem eles este curso não conseguiria chegar no nível que alcançou. Não estamos sozinhos nesta jornada e desde que nascemos estamos sempre aprendendo com o legado de conhecimento deixado pelos nossos ancestrais e até mesmo por pessoas que nasceram depois de nós. Portanto, somos sempre um grande time e quero deixar registrado aqui os meus agradecimentos a estas pessoas que também dedicaram seu tempo compartilhando conhecimento. Eu os convido a se inscreverem nestes canais também, para que todos nós possamos continuar nesta trajetória do conhecer. Amigos, este curso, como disse, foi um trabalho realizado principalmente com muito amor e dedicação e espero que possa ter sido de muita ajuda na sua vida e ficaria muito feliz em saber que um dia fui um dos responsáveis em abrir o caminho para grandes profissionais desta área. Eu gostaria também de agradecer a você que dedicou parte do seu tempo neste curso e que confiou e apostou neste meu trabalho e para que você faça parte desta grande família, eu os convido a deixar registrado aqui a sua participação neste curso, criando uma pequena lista de presença no campo de comentários deste vídeo. Apenas registre o seu nome e o estado onde se encontra quando acompanhou este curso. Para aqueles que estejam fora do Brasil, deixe apenas o nome e o país onde se encontra e e assim vamos deixar registrado aqui uma pequena lista de participação para que possamos ter uma ideia de quantas pessoas passaram por este curso no decorrer dos anos. Por uma questão de segurança para você e para proteger a sua identidade, não escreva sobrenome ou endereço, apenas as informações simples que se tem. Se você gostou deste curso, não esqueça de deixar o seu like ou de se inscrever no canal Aferri 2010. Estarei sempre criando novos vídeos e compartilhando meu conhecimento em diversas áreas e para aqueles que estão inscritos neste canal, os mesmos podem estar acompanhando através de alertas automáticos os vídeos que estarei disponibilizando no futuro. Muito obrigado por sua companhia nestes sete meses de elaboração do curso, onde a cada semana um novo vídeo era disponibilizado. Espero você em outros vídeos aqui do canal, um forte abraço a todos e nos veremos novamente nos próximos vídeos. E aí 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 E aí